TV Artilheiro Continua o agarra-agarra, bola levantada na grande área O desvio sobrou, Gabriel Dias já é o tocou Luiz Otávio também desabou na grande área Pênalti! É pênalti pro Ceará! É pênalti pro Bojão! Aos 5 minutos do segundo tempo É pênalti pro Ceará! Autoriza o árbitro, vai lá Jael Capricha, capricha, capricha Bateu, cavadinha, golaço, golaço De pênalti, mas foi golaço Gol! Do Ceará! É do Bojão! Jael! Ô cruel! Jael! Ô cruel! Jael de cavadinha Pra humilhar o goleiro E pra colocar a bola pro fundo do gol Sacudindo a rede da Chapecoense Faz coraçãozinho Manda beijinho pra mim não, Jael A bola no fundo do gol No fundo das redes da Chapecoense Que beleza! É desse jeito aí, bozão Que a galera gosta E eu, sendo o Cearense Amo isso Gosto demais Gosto de ver a rede balançando Chacoalhando Tremulando E o povo todo Se emocionando Aqui na transmissão Da torcida cá TV Artilheiro Ludo do... TeCTO